A fumaça e as cinzas invadiram a casa. O fogo está invadindo a minha casa, queimando toda a minha cerca elétrica, a gente não está mais que faz. Do outro lado do muro, as fortes chamas queimavam o mato seco. Com o tempo, o fogo foi chegando perto e quase pegou na residência da família. Tudo aconteceu aqui no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia. Era segunda-feira, quando o pessoal tinha terminado de limpar essa área cercada, que inclusive está para venda. Tinha muito mato aqui, seco e alto. O pessoal limpou e aí a sobra, como a gente vê essa aqui, que não foi colocado fogo, eles colocaram fogo nas que estavam do lado de lá. E o fogo foi se espalhando, esse tempo seco, muito vento, como está fazendo aqui agora, inclusive. E o fogo atingiu a área de mata, que fica aqui aos fundos. Foi se espalhando, se espalhando, até chegar nessa área, que é um verdadeiro cemitério de postes, que fica aqui no Jardim dos Buritis. Aqui que o fogo se espalhou mesmo. E acabou chegando na área residencial. Foram muitos estragos. Aqui, por exemplo, nesta casa, a gente vê que a cerca elétrica foi queimada, o padrão de energia, até mesmo a placa que indica o endereço da casa. A câmera de segurança, bem ali, tinha uma igual a essa. Foi totalmente danificada. Eu e minha família ficamos em risco. O fogo foi se avançando para dentro. Nós tentamos apagar com água, com mangueira. Foram momentos vividos de pânico, eu e minha família. Nessa época de tempo seco, é comum isso acontecer? Aqui está o pessoal do bairro. O pessoal confirma, acontece bastante? Sim, toda época, nesse mesmo período, nós sofremos com esses problemas aqui. Em Aparecida, a Secretaria de Meio Ambiente trabalhou primeiro a orientação para a prevenção. Fizemos flyers, distribuímos em toda a região de Aparecida. Orientamos através da nossa coordenação de educação ambiental. Não pode colocar fogo em nenhum tipo de lixo em Aparecida. É lei. Quem insistir pode ser punido, tanto administrativa quanto penalmente. Por se tratar de um crime, um crime ambiental, de poluição atmosférica. O Corpo de Bombeiros atua na linha de frente no combate aos focos de incêndio. A grande dificuldade desta época é o fator 30-30-30. Ventos acima de 30 km por hora, temperatura acima de 30 graus e umidade relativa do ar abaixo dos 30%. O simples ato do cidadão atirar fogo em um lote baldio, atirar fogo em um lixo que está nesse lote baldio, ou o simples ato, inclusive, de queimar folhas em um quintal nos fins de semana, por exemplo, que é recorrente, o cidadão pode estar incidindo aí no crime de poluição. O Poder Público disponiza vários canais para que o cidadão denuncie queimadas. Para avistar um incêndio em vegetação, faça contato de imediato com o Corpo de Bombeiros no telefone 93 para que as guarnições do Corpo de Bombeiros se desloquem e extingua o mais rápido possível aquele incêndio florestal.